Você tentou ser boa mãe? Quando? Ah, já sei! No dia que você achou que era no aniversário e me deu uma caixa de bombom vencido! Que tipo de mãe esquece o nascimento da própria filha? Aquela que abandona a família, né? Você nunca fez nada de bom pra mim Nem pra mim, nem pra ninguém Só sabe cuidar de você mesma e nem isso sabe fazer Mãe Olha pra você Você tá toda suja descabelada parece uma louca, você tá louca Sabe de quem você é, mãe? Da boate da farra, da curtição Teve filho pra quê? Quis dar o golpe da barriga e não deu certo Você acha que meu pai é idiota? Ele me contou tudo E... E ele te amava Ele confiava em você Faz o seguinte Segue seu rumo Vai curtir por aí E some daqui Pode ter certeza que eu tô bem onde eu tô E eu quero ficar aqui com meu pai Eu já sofri tudo que eu tinha pra sofrer por sua causa Então agora Some daqui E não me procura mais E aí E aí Tchau.